O Guam... O Guam... O Guam... A CIDADE NOVA Máci, salva urus d'água. Máci, batari xanchimas. Krati dausmas. Prashkwa, yahu bacha. Máash, prashkwabi. Batari, krati kasha. Batari, krati duaisa, krati duaiya. Quifwa sakrati hudágua. Máci, chacham acujáa. Tá, seh másta quárpiti. Kratis, pris kwa váida. Tu, Sushdugistár. Drauba más. O que é isso? 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 O que é isso?